No vídeo de hoje, você vai aprender como patentear uma música. Posso patentear uma música? Não, você não pode patentear uma música. E eu te explico o porquê. O artigo 8º e o artigo 15 da Lei nº 9.279, de 1996, dizem claramente que para que você consiga patentear algo no Brasil, esse objeto tem que atender ao requisito de aplicação industrial. E música não tem aplicação industrial. A música vai estar protegida pela Lei nº 9.610, de 1996, a Lei do Direito Autoral. O artigo 7 dessa lei, da Lei do Direito Autoral, ele vai definir o que é protegido por essa lei. E na mesma lei, ele vai ter um dispositivo que diz que você não precisa registrar essa obra em algum órgão oficial do governo para que você tenha um direito sobre ela. Então, tudo que for relacionado ao direito autoral, ele não requer um registro em um órgão especializado. Então, diferente da propriedade industrial. Para você ter uma marca, você precisa registrar no INPI. Para você ter uma patente, você precisa protocolar um pedido de patente e obter a concessão no INPI. Uma música, você não vai precisar registrar em nenhum órgão oficial. Entretanto, se você quiser, se você quiser ter segurança, se você quiser se resguardar contra terceiros, o que você pode fazer é um registro na Biblioteca Nacional. Se você não quiser fazer um registro na Biblioteca Nacional, pela burocracia, pelas taxas ou pelo que quer que seja, você pode simplesmente enviar um e-mail a si mesmo com a letra ou áudio daquela música. Só esse envio de e-mail vai garantir uma data ali e essa data poderá servir para os fins futuros. Em alguma contenda litigiosa que alguém diga que criou a música no ano tal, você diga, não, eu criei a música nesse ano aqui. E esse e-mail sabe como prova. Você também pode, quando você enviar essa música para gravadoras, você pode fazer com que eles assinem um NDA, um contrato de confidencialidade. Você pode enviar uma correspondência física para si mesmo, contendo essa letra da música, enviar essa correspondência pelo correio e só abrir essa carta mediante solicitação judicial. Só se o juiz te pedir para abrir essa carta. Por quê? Porque nessa carta você vai ter uma data, um carimbo do correio dizendo que naquela data você havia criado aquela música, aquela letra, enfim. Você pode também publicar num blog e usar uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Wayback Machine, que ele registra tudo o que foi publicado no mundo. Ele é um arquivo histórico de todos os sites que existem na internet. Claro que ele não consegue pegar tudo, mas tudo que você, os sites menos populares, você consegue colocar o link dele lá dentro. Daí ele faz uma gravação e atesta que, para os devidos fins, que naquela devida data havia aquela informação naquele site. O link está bem aqui, você pode clicar e ter acesso ao Wayback Machine e aí você vai entender mais ou menos como é que funciona. Tá ok? Concluindo, não existe patente de música. O que existe são alguns meios de obtenção de uma prova de que aquela música foi criada em uma determinada data. e você não precisa fazer isso, porque a música já nasce gozando de direito autoral, tá? Mas se você quiser se resguardar, tem aí a Biblioteca Nacional, pode publicar no vídeo do YouTube, pode publicar onde você quiser. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e se você tiver qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que nós vamos responder assim que lemos o seu comentário. É isso aí, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.